Olha a hora da academia, e sem sapato, porque a Clé arrancou o tampo da minha unha, do meu dedo aqui, não é? Ela veio com a gente, que o gerente do prédio não veja isso, cara. A gente veio mesmo, a outra aqui, tá ali fazendo milhões de agachamento, até a Clé veio, porque ela tá assustada. Sabe uma coisa, na vida, você é aquela pessoa que gosta de ir ao supermercado, ou que não gosta? Eu gosto. Ai, eu não gosto. A gente tem agonia de peixe, eu tenho medo, olha o tamanho desse aqui. Eu fui perguntar o quê? Se esse peixe aí, ele tá comendo lodo. Mulher, eu pensei que esse aqui era o peixe que nós comíamos aqui. Diz aí, se a minha sobrancelã não tava pedindo socorro. Muito, tava bem cheia. Tava feia, vim. Ainda tá feia, mas daqui a pouco vocês vão ver. Olha quem chegou. Ruth, você é tão bonita, que nem precisa de filtro. Amiga, eu tô com a cara toda inchada, né, falei... Agora eu vou dizer um negócio pra tu, viu? Sensor de rapariga. E aí, galera, vocês não sabem mais dessa menina aqui. Ela leu... Mulher, esses peitos de fora aí, hein? Ela leu a leitura do casamento, né? Rei doido. O rei Melquisedeque. Como é que eu esqueci? A gente sabe nem o que ler. Eu queria tanto rir no meio do casamento, velho. Ô, negócio engraçado. Galera, gostando de paravisar pra vocês que o de volta às horas a gente já tá no canal do YouTube. Então, arrancha pra cima e assiste lá. Escuta lá, toma um ouvido. E é isso aí, galera. Tá na sede. Me liga pra sair da bed. Mas eu não caiu nesse masqueiro. É que eu sou porra louca. Bem mudo para nada. Tudo bem, não dá. Tá na base, beleza. Cê não sabe o que tá perdendo. Tã, tã, tã. Tô aqui fazendo dieta. Já a Cláudia quer, pelo amor de Deus, mulher. O que ela trouxe? Tu não pedi isso? Eu? Cê pediu. Eu, cê tô de dieta. Eu nem falo essas coisas. Ela pediu ou não pediu? Maria, eu pedi. Maria. Eu pedi bolo, Maria. Pediu. Não tem mentira. E mais um chocolate, assim, porque eu ainda trouxe bolo light. Eu, cê tô de deity. Obrigado.